O melhor seminovo da região você encontra aqui na Azul Veículos, Loja 1, Avenida Moraes Salles. E eu conversei com o Kleber pelo seguinte, a promoção continua, foi o maior sucesso, mas ainda tem aquele seminovo que você está super afim com preços, parcelas... Sim, imbatíveis. Então a gente começa mostrando aqui este Ford Focus, que está bacana. Isso, é um Ford Focus 1.6, completinho 2008, por apenas R$ 19,990. Bom demais, chega mais. Pode entrar, o pátio está cheio e este Fiesta aqui pode ser seu. Vamos falar sobre ele? Isso, é um Fiesta 2008, R$ 17,490, ou uma pequena entrada, mais parcelinhas de R$ 399. Gira para cá, o Corsinha está com parcela boa também? Isso, esse é um Corsa Sedan Premium 1.4 2010, completinho menos ar, R$ 21,990, ou entrada, mais parcelinhas de R$ 499. Kleber, quero que você faça o desafio para o pessoal que está em casa. Vem para cá, quer vender só, só vender o seu veículo, traz aqui, a melhor avaliação do mercado, está aqui, pagamento na hora, à vista. É o melhor desafio, é o melhor troca com o troco da região. Bora lá, vamos mostrar aquela Zafira, porque este carro, para a família, é um baita de um carro, né Kleber? Isso, é uma Zafira automática 2003, completinha, R$ 18,990, ou uma pequena entrada, mais parcelinhas de R$ 499. E o Prisma? Prisma 2010, 1.4, R$ 19,990, ou uma pequena entrada, mais parcelinhas de R$ 499. Tem mais? Tem, o Unway, 1.4, completinho, 2012, R$ 26,990, ou uma pequena entrada, mais parcelinhas de R$ 629. Falta falar do CCC, que é a consignação com confiança da Azul Veículos, que só a Azul tem. É, a consignação é a melhor opção do mercado hoje, para quem quer um valor melhor, né, no seu veículo. Quer consignar, não tem muita pressa para vender. É a melhor avaliação. É a melhor avaliação. Trai para cá, vem para cá. Então, anote aí o endereço, nós estamos aqui na Avenida Moraes Salles. R$ 2.470. O telefone? 3-7-9-5-4-9-0-0. Azulveículos.com.br, são mais de 300 opções para você. Tudo azul? Tudo azul. Você é muito mais feliz. Corre para cá.